Que merda é essa? Que merda é essa? Ela tirou a tua... Calma, vou voltar um pouco. Que que aconteceu, mano? É, galera, hoje eu tô aqui com a minha arma porque é o seguinte, galera. Vocês estavam me falando tanto, tanto, tanto pra eu reagir o vídeo do Vinícius. E o seguinte, não sei o que tá acontecendo nesse vídeo, só sei de uma coisa. Que é parecido, é uma pessoa não agradável que eu não gosto muito. E assim, seguinte, hoje eu vou reagir o vídeo do Vinícius. E se eu parar, se acontecer alguma coisa, ele vai levar isso na cabeça, tá? E ó, não tô sozinha nessa, tô aqui com o Pedro. Então, Pedro, seguinte, cara, você vai me ajudar nisso, parceiro? A gente vai pegar as dentuzas e vai descobrir o que ele tá fazendo. Quando ele não tá comigo, então devolve aí a proteção. O que será que esse cara aprontou, hein? Mano, eu não sei, véi. Só sei que vocês estavam me marcando muito. Então, galera, eu vou descobrir o que o Vinícius tá aprontando. Então, Vinícius, se prepara. Se você tá vendo esse vídeo aí, se prepara. Porque se você estiver aprontando alguma coisa, meu parceiro, se liga, pai. Se liga aqui, ó. Aqui, ó. Eu sou louca, eu sou maluca, eu sou assustada. Por que você tá indo, não? É sério, véi. Galera, seguinte, já estamos aqui pra ver esse vídeo. Porque, assim, eu tô curiosa, eu quero saber o que aconteceu. E já está também, Pedro? Eu já tô vendo algo suspeito aqui. Eu já tô vendo uma coisa suspeita aqui. Porque a Stephanie, cara, ela está de biquíni. Não é de biquíni, é roupas íntimas. Não é uma roupa muito apropriada. Não, é uma roupa apropriada pra ver uma pessoa que está num relacionamento. Tô brincando, a gente não tá em relacionamento. Mas, vem por dia, né, cara? Mas depois dessa... Mas depois dessa... Cara, você tá muito papente. Mas depois dessa... Rapaz, aralhou, hein? Mas, enfim, gente, ó. Recebi um convite da Stephanie. Em três cantinhas. Então, bora ver isso. E eu tô... Bora. Eu tô nervosa. Gente, eu tô muito nervosa. Vocês estavam me mandando isso muito, muito, muito no direct. Eu tava ficando já nervosa. Então, chegou o grande momento de reagir isso. Eu tô meio assustada, eu confesso pra vocês. Mas, bora começar. Enfim, Pedro, se prepara aqui pra fazer um painosso. Mas, enfim, galera. Bora reagir isso. Eu tô ansiosa. Ai, meu Deus do céu. Bora. Cliquei. Fala, galera. Primeiramente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E bom, rapaziadinha, nesse vídeo de hoje... Mano, eu quero ver que a gente tá pronto, cara. Porque ele foi a ver o Stéphane. Calma, mas, enfim. Vou explicar tudo de aí pra vocês. É, explica pra gente se tá bom o vídeo. Hoje a Stéphane me ligou do nada. Me ligou não. A Stéphane ligou pra ele. A Stéphane ligou pro Vinícius. Pra quê, cara? Liga pra... Não, liga pra ele também não. Mano, manda mensagem. Vou deixar o print aqui do lado. O que que é isso? Mensagem. 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 Oi, Viní. Tudo bem? Não é pra perguntar se ele tá bem. Não é pra perguntar. Primeiramente, Stéphane, não é pra perguntar se ele tá bem. Primeiramente, o Vinícius nem devia responder. O Vinícius não devia ter ido na casa dele. Porque eu sei que ele acabou indo. Ai, eu... Ai, cara. A gente foi surtada, garoto. Mas eu tô mentindo. Tá, tá. Vamos ver a mensagem. Oi, Viní. Tudo bem? Queria saber se você tá ocupado. Ele tá ocupado. Eu quiser falar com você, meu gente. Se possível. Se puder, quer. Coraçãozinho. Se quiser, vim aqui em casa. Agradeço. Ah, vai. Stéphane. Segundo eu te pego. Gente, seguinte. A Stéphane, ela tá viajando. Ela tá onde agora, assim? Ela tá fora do Brasil. Ela tá em Londres. Descobri recentemente. Eu não sabia disso. Descobri dois dias atrás isso. Então, obrigado, Deus. Deus me ouviu falando. Eita, Deus. Mas, enfim. Vamos continuar aqui. Meu Deus do céu. É. Viu? Ele mesmo falou. Mil pessoas pra chamar. Chamam justo o Viní. Não era pra ter isso com você. É, nem devia ter ido. Ebo! Ele falou o quê? Mesmo que eu não tenho nada com a Letícia ainda. É! Muuu! Ó, boquinha dele. Muuu! Vamos pra ela. Vamos junto. Eu não fiz nada. Por isso que eu tenho que gravar. Gente, o Vinícius. Vamos lá. Primeiramente, ele não me avisou que ele foi na casa da Stephanie. Ele não me avisou até agora que ele foi lá na casa da Stephanie. Só aí já foi um ponto totalmente errado. Exatamente, cara. Ele devia ter me avisado antes. Tipo, ele podia ter me falado. Sabe? Um ponto menos. Porque ele me estressou, entendeu? Mas enfim, continuando. Vamos ver o vídeo que vocês me mandaram. Vamos ver aqui. Vamos ver, né? Vamos ver se é um vídeo tranquilinha, uma coisa de boba. Pelo jeito, não. Por quê? Por quê? E tá indo na casa dela? Mas ele... Tranquilo não vai ser, eu acho. Por que ele tá curioso? Tô desunridente. Por que ele tá curioso? Seu safadinho. É, não é pra ir, não. Entendeu? Se a Letícia sonhar que eu tô na casa, não dá a Stephanie, mano. Ela surta, ela surta. Viu? Ele tá bem concordando comigo. Porque você é surtada. Vinícius, se você já sabia que eu ia fazer uma loucura, por que você foi, dentuço? É? Por que você foi, cara? Não tem problema, tipo, de me avisar, assim. Podia eu ter ido junto com você, né? Aliás, como isso. Mano, ele tá muito animado. Desculpa, mas Vinícius, ele tá muito, tipo, sorridente. Cara, mas... Mas ele tá com um pouco de tensão também. Mas, tipo, ficar sorrindo? Caralho, hein? O elevador já... Mas eu tô... Ai, tá... Ai, meu Deus do céu, eu tô nervosa! Enfim, gente, eu tô pulando aqui pra ser mais rápido. É? Ó, agora já chegou... A porta dela, é isso? É. Ó, o chifre tá pesando aí, já. Gente, quebra cadeira, eu acho. Mano, ela tá de toalha! Ela tá de toalha, para, cara! Mano, a Stephanie, que tá de toalha, como vocês podem ver. Mano, que... Por que o Vinícius... Por que o... Por que o... Safadinha! Por que o Vinícius, ele está aí? Não é pra ele estar aí, né? É um... Mano, a menina que é de toalha! Vim rápido? Ah, você tá ali mais tarde. Mano! Você viu isso? Eu vi que você viu. Você viu que eu vi? Você viu que eu vi? Você viu que eu vi? Eu vi que eu vi. Então eu vi que você viu. É o beijinho? Mano, ele não pode complementar assim. Como que ele lembra? Bochecha com bochecha. Só o barulho do beijo. Agora ele deu um beijinho no gosto dela. Gente, ó, ó, vamos voltar aqui. Não era pra ter isso acontecido. Aqui, ó. Primeiramente, Stephanie, cadê sua roupa? Só pira. Se eu me engano, para aí. Mano, ó, cara, eu vou mostrar pra vocês. Beijinho no gosto. Ela não deu um beijinho nele. Quem deu um beijinho foi ele. Pra quê? Pra quê, cara? Caralho, beleza. Eu vou dar um abraço, menina. Toda de toalha, ele dá um abraço. Porque a menina é toda pelada, nua, por baixo. Ele deu um abraço ainda. E eu acho que ele abraçou. Não, não é possível que ela saiba uma por baixo. Não, com certeza que ela tá sem roupa. Quem fica assim, roupa por baixo, quando tá de toalha. Ah, gente, é... Cara. O que se manda? Faz, Té, mas... Calma, é bom ficar. Té. Sei lá. Apelidinho, carinho louco, Té. Para, Pedro. Ó, eu falei pra você me ajudar. E se continuar assim, errou? Ah, mas você vai voltar. Ela podia ficar por lá mesmo, Té. Té, Té. Sim, sim. Você podia ficar... Ah, não volta, não. E porque ele tá... Não é possível isso. Você deve tentar, então, se resolver com eles. Mano, eu não tô acreditando que o menino não falou até agora, eu coloco uma roupa. Gente, imagina você querendo entrar num relacionamento com uma pessoa e olha essa cena aqui. Me sinto uma trouxa. Você é uma trouxa. Tipo, na boca. Tô estressada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá, aquela tá falando de viagem, eu acho. Vamos pôr um pouquinho. Só mesmo no Brasil. Ah, aproveitar. Oxe. Tá dando pé. Ué, porque eu tenho que estar aqui. Não, não. Aproveitar o quê? Que merda é essa, amigo? Que merda é essa? Porque olha o sorriso desse cara. Por que ele tá lindo e ele sentou na cama? Não era pra ele sentar na cama. É, a gente ele tem pra dar risada, né? Não era pra ele ter sentado na cama e ter dado a mão pra ela. Ah, do nada você pega e fala bem aqui, cara. Ah. Do nada. Sempre terem conversas no meu lado. Cara, cara. Cara. Ah, bem pouco, né? Vai. Mano, pode chorar em casa? Pode, uai. Pode chorar da cara. Ela tá bem pra frente, safadinha. Ela tá com a espalha aberta, mano. Não é possível, solta. É só pra, assim, não assegurar. Ah, eu vou filmar aqui. Por que eu vou parar de gravar? Mano, não é o jeito que ela tá sentada. É, exatamente. Ela tá de suave. Gente, quem fica, tipo... Que isso? Que foi? Eu não posso, né? Ó, ele foi bem. Não posso. Não, mas se ele não quisesse, ele já deveria ter... Ele ia embora, ele nem ia pro quarto. Porque, assim, se ele realmente quisesse conversar, conversar pelo WhatsApp. De verdade, eu acho que eu nunca... Que f*** é? Gente! Mano! Que merda é essa? Que merda é essa? Ela tirou a tua... Calma, vamos voltar um pouco. Que que aconteceu, mano? Mano, isso aqui é um biquíni? O que que é aquilo? Não tá muito cara de biquíni, não. Não tá aparecendo... Não tá aparecendo... Mano... Não tá aparecendo... Olha o olho dele. Meu Deus, mano. Eu não sei o que eu vou ficar aqui, tá? É... Ele olhou de novo. Que merda é essa? A Sarah chegou. A Sarah. Sarah? Pra quem não sabe, a Sarah é a melhor amiga da Stephanie. Não conheceu ainda mais. Tô mal. Não, não tô. Ah, tá, mas em bebê que nós. Não, mas eu... Eu que não tô entendendo nada, velho. Olha isso. Mano, isso não é biquíni. Isso aí não é biquíni, é roupa que... É, é um futeã. E uma coquinha. What the fuck? Fiz alguma coisa? Ele disse a cor, né? Caramba. Você pode falar a verdade. Eu juro, Sarah. Eu juro. Mano, como que eu vou tentar... Ter uma relação? Mano, eu juro que por essa eu não esperava. A cara da Sarah é literalmente a minha cara. A Sarah tá enxoa, tipo, mano... A cara da Sarah é minha cara. Vai pegar mal. Ele tá em choque. Vai embora, cara. Sai correndo daí. É, filho, mas eu não posso. Eu não tenho namorada e tal. Só que a gente tá se gostando, tá se conhecendo. Exatamente. Enfim, vou pular aqui porque eu não quero mais esse vídeo. Ah, que ele já tá indo pro elevador. Como é que ele fala? Meu Deus. Ele tá em choque. Ele tá em choque. Ela é maluco. É, velho. Ela é muito louca, mano. Por que você foi, seu burro? Seu burro dentuço. Mano, a Stephanie é maluca da cabeça, cara. Como que ela fez isso da minha frente? É, Vinícius, nessa mesma reação que você tá. Ele tá em choque. E parabéns, você é o c****** do. Será que eu liguei? Eu acho que é uma boa ideia. Será? Você tem uma galinha em uma barra, mas mesmo que eu não fiz nada. Tô pesada da loira. Tensinho, né, rapaziada? Meu Deus, você tem que choque. É, gente. Enfim, ele saiu correndo. Eu acho que foi isso, né? Uhum. Então, Vinícius, é o seguinte. Não, nem vou falar. Depois eu... Ai, que ódio. Gente, enfim. Mandei o vídeo que vocês me mandaram. Finalmente ouviu. Eu tava querendo ver esse vídeo faz um tempinho. Só que agora eu consegui ter tempo de ver esse vídeo. E assim, a Stephanie, ela já tá em Londres. Ela já tá em Londres já. Ela já tá fora do Brasil. E assim, quem sabe, sabe? Quem me conhece bastante sabe que eu nunca gostei muito dela. Desde o momento que eu olhei pra cara dela e falei assim. Não suporto. Não curto. Não quero pra minha vida. E ela... Enfim, ela pega meu ex. Ela é, gente. Ela pega todo mundo. Ah, vai te ver agora. Ela pega todo mundo que eu pego. Né? Quem que você tá pegando tanto? Nem que você sabe, né? Todo mundo que você... Todo mundo é muita gente. Não, todo mundo é muita gente. Nem que eu... Ficar com vocês não fico. Não, eu não quero mais nem ver esse vídeo. Mas para de clicar aí. Gente, será que eu livo realmente pro Vinícius? Liga. Será? Melhor do senão. Ou será? Vai ser uma loucura. Pergunta porque ele não te avisou e... E tudo mais. Tem que ligar, perguntar. Tem que se resolver, cara. Lavar roupa suja. É, pode ser. E boi. Claro, velho. Juro. Mas enfim, gente. Eu acho que eu vou ligar pro Vinícius agora. Tentar entender o lado dele. Né? Porque... Mas esse já é o lado dele pra não pensar. Mas é isso, gente. Fui. Não sei. E aí? Claro.